Boa tarde, pessoal. Vou falar sobre Functional Pipeline Matching, em Python. Sou Daker Fernandes Pinheiro. Nasci em Petrolina, no interior do Pernambuco, mas fui fazer faculdade em Recife, na UFPE. Hoje trabalho no INDT de Recife, que é o Instituto de Pesquisa da Nokia. Não sou programador Python, mas trabalho com C++. Eu mexo com WebKit lá, mexo com um dos portos do WebKit, que é o Nix. Já contribuí com vários projetos, QT, KDE, os maiores que eu mexi, mas também já mexi com várias coisas menores. Sempre gosto de contribuir, de fuçar, hackear coisas. Trabalho com C++. Adoro hackear com Python e Prolog, principalmente. Mesmo com JavaScript, apesar de não gostar tanto, mas é necessário, né? Infelizmente. E programo em Python desde 2009. Comecei na faculdade, me ajudou bastante na faculdade. E assim, o tema dessa palestra é Functional Pattern Matching. Na verdade surgiu um pouco esse interesse quando comecei a programar com Prolog. Bem, Prolog. Quem conhece Prolog aí? Quem já mexeu com Prolog? Quem entende Unification em Prolog? Tá, então tenho... É. Basicamente, Unification em Prolog é como se fosse um Pattern Matching, certo? Pattern Matching, esse termo basicamente é você casar padrões, né? Você pegar um padrão e conseguir casar com outro. No caso do Functional Pattern Matching, que é o tema da minha palestra em si, né? Consegui fazer esse tipo de casamento de padrão com os argumentos de uma função, certo? No caso do Prolog, que eu comecei a entender essas coisas, você tem as relações e os parâmetros das relações, você consegue casar com as entradas, certo? Então, eu tenho aqui, sei lá, no ShatterBot eu tenho uma lista com um string que quando eu chamar ShatterBot e passar um valor, ele vai tentar casar com esse valor. Acho que isso fica mais claro no caso de Haskell. Quem conhece Haskell aí? Bom, beleza. Haskell você tem esse tipo de construção, né? Eu começo a falar, ah, eu quero Fibonacci, mas tipo, se ele receber 1, eu quero que retorne esse valor. Se eu receber n, eu retorne essa outra expressão. E tem outras construções, né? Ah, eu quero uma lista, né? Eu posso pegar a cabeça da lista e a cauda da lista pra conseguir fazer essas operações, certo? Que é basicamente como é que eu vou contar a quantidade de elementos iguais, que eu passo como parâmetro em Haskell, certo? E, assim, outra linguagem que tá meio na moda, que também usa Python Matching, é o Erlang, né? Que teve a sintaxe baseada em Prolog. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Tem gente que não gosta, mas... E, assim, quem já fez isso em Python? Quase ninguém, né? Porque isso, na verdade, é uma gambiarra. Eu comecei a... Pô, vou tentar fazer Pattern Matching em Python, né? Como é que dá pra fazer? Eu comecei a pensar, pô, como é que eu vou conseguir pegar e fazer esse tipo de sintaxe? Eu pensei, pô, posso fazer um parser Python pra tentar fazer isso, tarará, tarará. Só que eu pensei, pô, eu posso aproveitar alguma coisa do parser padrão do Python, fazer alguma coisa que tenha a sintaxe válida e desmontar usando o módulo AST do Python, né? Que você consegue pegar... Tem um módulozinho AST do Python que você consegue pegar a árvore de sintaxe do Python e depois brincar com esse cara. Então ficaria mais fácil o meu trabalho e eu conseguiria fazer alguma coisa demonstrável. Aí eu comecei a brincar com isso, só que eu vi que, assim, como toda ideia em geral já existe, né? Então, tinha um cara, um russo, que fez esse módulo que é o Patterns, que fazia justamente isso. Ah, vou começar a dar uma olhada no que é que ele fez. Então, já tem um módulo lá no PIP, que é o Patterns, e tá no GitHub, né? Minha palestra tem um link, depois, se vocês quiserem baixar lá. Basicamente, como é que funciona é o Patterns. Ele vai ser um decorator, certo? Esqueci de botar o import, mas vai dar o import Patterns. Você vai ter um decorator e a lógica dele é mais ou menos essa. Você vai ter uma função... Aqui era um def, perdão. Errado. Vai ter uma função e, para cada if, você vai ter uma regra e ele vai retornar uma expressão, certo? Ele vai retornar o valor dessa expressão. E eu faço uma tradução grosseira para uma função válida em Python. Eu tento fazer o match dos argumentos que eu recebo com a primeira regra. Faço algumas funções de assign, né? Como eu estou fazendo para trimatch, tem algumas variáveis que eu não defino antes, eu defino depois. Notem que aqui eu não ponho argumentos. Os argumentos vão ser casados com a regra. Faço alguns assigns e retorno a expressão. E caso dê errado, eu levanto a exceção de mismatch, que ele não consegue fazer o casamento em padrão. Em exemplos práticos, por exemplo, a função de Fibonacci. Eu consigo fazer if1 retorne 1, ifn retorne n vezes ifn-1. Ficou bem parecido com o Haskell. Obviamente, o Haskell oferece muito mais coisas. Se a gente fizer um comparativo com Python normal, pode não parecer tão vantajoso. Mas... Oi? Não, na verdade, não deve declarar porque você pode fazer sobrecarga do padrão. Exatamente. Exatamente. Outro exemplo aqui que eu peguei do Haskell, que é basicamente você pegar a profundidade de uma árvore. Eu consigo casar padrões desse tipo, certo? Com tuplas. Justamente. Quando eu tenho mais de um argumento, eu posso fazer isso. Posso retornar o... Posso pegar o noni, fazer o casamento. Eu também tenho outros... Nesse caso aí, né? Eu construo... Faço o Haskell-like, né? A coisa Haskell-like. Eu passo... Em vez de passar... Criar as tuplas, eu consigo passar para a função. Eu também consigo fazer outras coisas. Eu consigo casar dicionários, certo? Posso pegar... Se for um dicionário vazio, zero. Se for um dicionário que tenha A e tenha B, ele também pode ter outros elementos. Pode ter A, B, C, D... Mas se tiver A e B, ele já consegue fazer esse casamento de padrão. E consegue... É... Retornar. Aqui é um exemplo um pouco mais complexo. Eu acho que... Com esse exemplo, ele começa a mostrar um pouco a vantagem. Imagina que você tem um Shatterbot. Deixa eu mostrar como é que ele roda. Aqui eu dou a entrada. Ah, hello. Aí ele responde, né? Aí eu posso pegar outras coisas. Ah, eu quero saber quanto é 40 mais 2. Então ele vai fazer um... Um cálculozinho a mais. Assim, não é só um dicionário. É uma coisinha a mais. Ele vai ter alguns... Algumas... Alguma lógica no meio. E vai... É... Me retornar... Isso... Essa lógica. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei uma lista. Eu tentei casar. Primeiro eu fiz um pré-processamento. Não botei aqui pra... Não ficar muito poluído. Mas ele basicamente vai retornar... Ele vai me dar... Eu vou passar uma lista de... É... Strings. Aí eu tento casar. Ah, hello. Aí eu tento pegar os... Fazer os retornos de acordo com cada um desses casos. Meio que o pessoal de Erlang faz bastante. Eles botam... É... Os parâmetros... E tenta... Pra cada caso ele tenta casar. E dar uma expressão de retorno. É... No caso lá do... É... É... Eu pus um... Um eval só pra... Facilitar meu... Meu trabalho. E assim... Quando você compara com um código... Um pra um... Assim... Em Python normal... Assim... Começa a ver que é um pouco... Que é bem mais simples. Assim... Eu não tenho que... A lógica já fica bem mais complexa em Python. Se eu fizer esse... Pattern... Com esses padrões... Um pouco mais complexos... Você começa a ver... Diferença. Né? Então fica... Fica um pouco mais limpo. Eu vou mostrar um pouco... Como foi... Como é que essa gambiarra funciona. É... O código tá no GitHub. Quem quiser dar uma olhada. Basicamente... O... É... Eu uso esses módulos, né? O... Módulo AST. É... O módulo Inspect. Que ele vai... Fazer... Introspecção... É... De alguns parâmetros de funções. E... O RE, né? Esse decorator... Como todo decorator... Recebe um... A função que ele vai... Que ele vai... Encapsular. Verifico se... Que eu... Crio... Um... Um... Uma definição de argumentos vazias. Só pra comparar. Pra ver se o... É... A função tá tendo os argumentos vazios. Justamente pra fazer o... Pattern Match. Os argumentos vão depender... Vão depender dos... Dos... Patterns. Eu injeto o... A exceção de mismatch. Só pra... Pra eu ter acesso a ela. Dentro da... Da... Da função. É... Aí eu faço três passos... Que são os... Os principais. Eu... Pego... A ST da função. Eu faço uma transformação na... É... Na função. E faço... A compilação da função. E retorno... A função... É... Alterada. Aí... Entrando aqui no... Get A ST. Você... Eu uso o módulo inspect. Pra... Pegar o... O código da função. Certo? Porque o ST... O... Módulo ST do Python. Pra ele fazer o parsing. Ele tem que ter o código fonte. É... É uma coisa que... Não funciona. Por exemplo... Quando você tá... Você não pode usar esse módulo dentro do interpretador. Porque ele não... Ele não guarda a função quando você tá definindo on the fly. Aí eu pego o código da função. É... Faço um processamento pra... Remover algumas coisas. E eu chamo o ASTParse. Que aí ele vai me retornar a árvore de... É... Árvore de sintaxe. Abstrata. Da... Daquela função. Aí eu entro na... Eu chamo a outra função. É... Passando... Essa árvore. Certo? Functree. Aí o que é que eu vejo? Eu vejo se todos... Os elementos... Do corpo da função... São do tipo if. Justamente... Assim... Eu tô limitando... Minha função... Quando tenho decorator patterns... Pra sempre ser... Statements do tipo if. É... É... Aí eu... Vou adicionar nos argumentos da função... Um... Esse cara aqui... É... O... Eu defino um argumento lá... Padrão... Que é o values. Que ele vai retornar... Vai pegar um... Esse argumento... Padrão. E... Pra... Aí eu faço uma interação justamente pra... Modificar cada um daqueles ifs que eu tinha... Que eu tenho no corpo. Tipo, né? Pra cada... É... É... Teste no corpo da função... Pega a condição do teste... E... Certo? Tá. Aí eu começo a fazer a checagem, né? Pô... Se a condição da função... É... For do tipo... Se for um número... Um string... Uma lista... Uma dupla... Se for... É tipo... If um... If zero... If lista vazia... E não tiver nenhuma variável... Ou seja... Se for só o valor em si... Eu simplesmente... É... Faço com que o novo teste... Seja... Um... Uma comparação simples. É como se eu... Isso aqui... Eu tô substituindo por um igual a igual... Aquele valor, né? Eu pego o valor... Que eu defini como argumento da função... E faço o igual a igual... Aquele valor. Esse makeEck é um helper... Que eu fiz... É basicamente um wrapper... Para construir a... Um nó... É... É... Da árvore de sintaxe... Da árvore de sintaxe... É... É... Aqui embaixo... Eu já vejo... É... Se... É uma dessas instâncias... E se... Cadê? Tá. Não. Isso aqui é só para ver se... Ele... É... É simples. Se não... Eu chamo essa segunda função aqui... Certo? Destruct to test and assigns... Que é para pegar as variáveis que não foram definidas... É... Que não foram definidas no... É... Naquela... Na... 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 Não... Porque por exemplo... Eu posso... Nesse caso aqui do Shatterbot... Por exemplo... Cadê? Aqui... 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 Por exemplo... HelloMyNameIs... Aí esse name... Ele vai casar com o que eu passar... É... Como argumento, certo? Se eu passar uma lista lá aqui... HelloMyNameIsDacker... Ele vai casar isso aqui com a string Dacker... E vai... Fazer um assign... É... Na variável name... Com o parâmetro... Com... A string que eu passei... Que é Dacker, né? É... É a mesma coisa com o operador binário... Que o operador binário... Ele usa pra fazer... A... É... Aquela coisa que o Haskell tem, né? Que é a... A cabeça e a cauda da... A cauda da função... Da... Da lixa, perdão. Tá... Então... É... Essa função aqui... Ele vai me retornar... É... O... Os testes que eu vou ter que fazer... Certo? E os... E os... E os assigns que eu vou ter que executar... E o corpo... Assim... Aí eu digo... Ah... O teste vai ser... O... O... O end das funções... E... É... É... O corpo vai ter os assigns e o... A expressão em si, né? E aqui... Cadê? Tá... Tá... É... É... No final disso tudo eu vou... É... É... Esse... Esse... Esse wrap tail é basicamente pra fazer o return, certo? Na expressão, certo? Na expressão... Só que a expressão tá lá... É... É... Isso aqui é pra criar um... 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 Na... Na expressão... Certo? E faço um raise e mismatch caso não... Ele não case com nada. Isso aqui é aquela... É... Destruct test and assigns. É basicamente pra... É... Desconstruir a expressão. Eu vejo... Por exemplo... No caso... Se for um número em string que é um valor... É... 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 O segundo... É... O segundo valor da tupla de retorno... São os assigns que eu vou usar, né? Aqui no segundo caso, por exemplo... Se for... Se a... Se a condição for um ifn, por exemplo... Ele vai simplesmente pegar... É... É... Ele simplesmente vai dar um assign do... Do... Do id... Certo? Com... O valor... Que foi passado. Certo? Então se eu botar ifn... É... Retorna zero... Então ele vai pegar qualquer valor que... Se encaixar ali, certo? Vai atribuir o valor n... E você consegue... Botar isso depois na expressão. Porque caso contrário... Se você fosse executar isso em Python... Sem... É... O assign... Ele ia dar name error... Que ele não ia encontrar... É... Essa variável definida. É... 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 N... Is... Int... Por exemplo... Ele faz uma checagem de tipo... Para ver se a instância do... 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 É... 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 Assim... Eu estava vendo lá... Eu estava até pensando... Pô... Será que vale a pena? Não vi nada parecido... A única coisa parecida que tem... É o switch case, né? Que tem duas specs lá... Só que as duas foram rejeitadas, né? É... É assim... Eu estava até pensando em... Pô... Custa nada... Tentar ver... Pelo menos para ver com o meu processo... Para... Para submeter... E ver o que é que dá, né? Sim... É... Sim... É... É... E isso eu fiz com a limitação... Que eu não podia mexer na sintaxe do Python, né? Tipo... O código que eu gero... É uma sintaxe válida... Mas... Eu poderia quebrar um pouco a... A... A sintaxe para... Fazer isso, né? É... Exatamente... Se bem que o Guido não gosta muito, né? É... Difícil de ser aceito... Que era o caso do switch... Era justamente isso, né? Ah... Não quero... Não quero botar mais palavras reservadas... O Guido... Evitou... Bom, é isso. É uma palestra curta, assim... Só para... Mostrar esse hack... Que eu fiz... Eu abro para perguntas aí... Eu vi um tempo atrás... Uma saída... Não era para isso que você está fazendo... Mas... Alguém queria criar uma sintaxe diferente... E ele trabalhava no import hook do Python... Então... É... O que você teria que fazer? Você teria que... Isolar essas funções... Num módulo à parte... E aí... O import hook... Ele... Ia tratar... As variantes de sintaxe que você... É... Propuser... Ia criar os objetos Python dentro da sintaxe válida... Entendeu? Então... De repente... Pode ser uma... Uma saída... Sem que você precisasse mudar... A definição oficial da linguagem... E ao mesmo tempo... Conseguisse dar import... X, Y, Z... E tivesse... O teu esquema lá... Mas... Gostei bastante, cara... Parabéns... Obrigado... Alguém mais? Tem mais... Tem mais... Tem mais... Tem que implementar, né... Tem um trabalhinho a mais... Mas dá para fazer... Tipo... Ah... Esse cara tem essa propriedade... Uma coisa que ainda não está implementada... Que eu estava até pensando em fazer... É botar guardas, né... O Erlang tem guardas... Por exemplo... O Haskell também... Você fala... Ah... Tipo... N... 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 É maior que 21... Aí... É uma coisa a mais... Você bota uma restrição a mais... Além... Só do padrão... Que às vezes é uma comparação que você quer pôr... É uma coisa que também... Tem espaço para fazer, né... Tentar encaixar um guarda aí... Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Bom... É isso... Obrigado... Espero que tenham gostado... Só... Informação... Já... Essa apresentação já está lá no meu blog... Se vocês quiserem baixar... Tá lá já... Tá? Obrigado...